Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a esse segundo dia da nossa Quaresma de São Miguel. Você viu que ontem a gente não postou vídeo justamente porque nos domingos não é um dia que a gente reza a Quaresma de São Miguel, é um dia que a gente não faz a penitência. Então, todo domingo a gente pula para poder, na segunda-feira, recomeçar a nossa batalha espiritual. Como é que está sendo a sua batalha espiritual? Uma batalha que a gente já sabe de qual lado está o vencedor. O irmão Luiz Maria falava para a gente, no vídeo que ele colocou no sábado, que há dois exércitos. Dois exércitos que se combatem mutuamente e a gente já sabe qual é o exército vencedor. O exército vencedor é o exército de São Miguel. É o exército que segue a Santíssima Virgem Maria Nossa Senhora do Apocalipse, que clama o sangue do Cordeiro para alcançar as graças necessárias para a nossa salvação. E o outro exército é o exército do inimigo, que a gente já sabe que é derrotado. A gente vê pela Sagrada Escritura, pela história da igreja, a gente tem a certeza de que o inimigo foi derrotado pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro que está entre nós e o inimigo. E a gente se reúne agora, já se levantando em ordem de batalha. Eu queria ver você agora escrevendo aqui nos comentários, começando esse nosso vídeo agora, dizendo o que você tem achado da quaresma de São Miguel, qual é a sua expectativa, qual é a graça que você quer alcançar. Fala agora e escreve aqui no comentário. A gente sempre tem uma irmã que lê esses comentários, que apresenta essas intenções de oração e todas as suas intenções de oração e as intenções pela qual você está fazendo essa quaresma são colocadas diariamente diante do altar do Senhor, na Santa Missa que é celebrada aqui no Instituto. E cada irmão e irmã se reúne aqui no Instituto para rezar por você, junto com o nosso batalhão que se reúne no exército ao meio-dia para combater e defender os direitos de Deus. Então eu faço esse convite agora para você colocar aqui a sua intenção de oração, qual é a sua graça, o seu milagre que você está pedindo nesse dia da quaresma. Vamos rezar então. A gente começa pegando o nosso lindo livrinho aqui da quaresma de São Miguel. Você que já viu esse lindo livro está lá na página 68, para a gente começar a rezar as orações da quaresma de São Miguel. Vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Então nós começamos hoje esse segundo dia sob a proteção de São Miguel Arcanjo e da Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora do Apocalipse. E hoje é um dia muito particular e nesse segundo dia da quaresma nós estamos meditando, nós vamos rezar sobre essa inimizade inconciliável que existe entre a Santíssima Virgem Maria e o inimigo de Deus, que existe entre São Miguel e o inimigo de Deus. É uma inimizade, como o irmão Luiz Maria dizia no vídeo de sábado, que é irreconciliável, nada pode fazer o inimigo se juntar à Nossa Senhora, porque esses dois exércitos são exércitos antagônicos, não são exércitos que caminham juntos. E uma coisa interessante, não sei se você já prestou atenção, mas é muito importante a gente prestar atenção nisso. Tanto na imagem de Nossa Senhora do Apocalipse e muitas imagens de Nossa Senhora Imaculada, da Imaculada Conceição, bem como nessa nossa imagem de São Miguel, que nos acompanha aqui no nosso estúdio, há alguém que está por cima e há alguém que está embaixo. Isso não é por acaso. A arte representa a fé. E o que a nossa fé ensina? A nossa fé ensina que há alguém que vence e que derrota o inimigo. Lá no livro do Gênesis já está escrito, no Gênesis 3, 15, pega aí sua Sagrada Escritura que diz o quê? Porém, inimizade entre ti e a mulher, aí é Deus falando com a serpente, com o inimigo de Deus, entre a tua liagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça. Isso está escrito no próprio livro do Gênesis. Na Sagrada Escritura, o próprio Deus nos revela que a cabeça da serpente é esmagada pela Virgem Imaculada. Essa vitória acontece nas nossas vidas. Da mesma forma, lá em Apocalipse 12 está dito que São Miguel, o grande arcanjo, derrotou o dragão. Estão vendo aqui que o dragão está derrotado, está sendo pisado por São Miguel. Essas duas imagens mostram uma realidade sobrenatural nas nossas vidas. Por quê? Porque São Miguel e a Santíssima Virgem Maria juntos pisam a cabeça da serpente. E eles pisam a cabeça da serpente na nossa vida. Qual é a serpente da sua vida que precisa ser esmagada nessa quaresma? Há alguma coisa que precisa ser vencida, eu sei. O que você está lutando contra? É aquele pecado que você sabe que desagrada a Deus. E que mesmo desagradando a Deus, você ainda não conseguiu vencer. Você sabe que isso fere o coração de Jesus, mas você não consegue dar a volta por cima desse pecado e vencê-lo. Pois esse agora, esse pecado é a serpente que vai ser esmagada pela Santíssima Virgem Maria e pelo arcanjo São Miguel. Qual é essa serpente que você está enfrentando? É uma situação de perdão que ainda não foi concedido. Que você luta, luta, luta para perdoar aquela pessoa que fez aquela violência quando você era adolescente. Aquele sócio que traiu a sua confiança. Aquela pessoa que te desprezou profundamente quando você estava na escola, na faculdade. E a partir daquele momento, você nunca mais foi a mesma. Pois essa é a serpente que precisa ser vencida. Essa é a serpente que precisa ser esmagada porque Deus hoje quer ser vitorioso na sua vida. Por meio desses dois grandes comandantes desse exército de São Miguel que se levanta. A Santíssima Virgem Maria e São Miguel arcanjo agora se levantam para mostrar. Essa serpente vai ser derrotada na sua vida. Qual é a serpente agora que precisa ser derrotada? Será que é a serpente do desemprego? Quantas pessoas hoje estão sem o necessário para viver e sustentar suas famílias? Pois hoje nós vamos clamar o poder da Santíssima Virgem Maria. E nós vamos clamar o poder de São Miguel arcanjo para que ele pise a cabeça da serpente, para que ela pise a cabeça da serpente e esmague isso que está impedindo você de crescer na sua união com Deus. Eu estava preparando essa live, ou essa live, esse vídeo, e estava vendo com você essa imagem de São Miguel. Você já viu que em muitas imagens que a gente tem em casa, aquelas pessoas representadas na imagem, ou o próprio anjo, olham para o alto ou olham para a frente. Mas nessa imagem, São Miguel está olhando para baixo. Por quê? Porque São Miguel é um arcanjo altíssimo que deu o brado. Quem é como Deus? Ninguém. Ele deu o brado lá no céu e aqui na terra, o que ele faz? Ele esmaga a cabeça de Satanás e é por isso que ele olha para baixo. Ele olha para baixo porque ele está olhando para a terra para poder combater do lado de cada um de nós. Você, meu irmão, você, minha irmã, não está só. Você não está sozinho nessa batalha. Olha quanta gente Deus levantou nesse exército de São Miguel, já na preparação dessa quaresma. É uma multidão de pessoas que se reúne agora para combater e uns pelos outros rezar para que as vitórias aconteçam. Você não está sozinho porque você tem uma comandante celeste, a Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora do Apocalipse. Você tem São Miguel Arcanjo, como aquele que vai à nossa frente. Você não está só. Você está acompanhado por uma multidão de pessoas aqui na terra que faz parte desse exército e combate e reza a cada dia, ao meio-dia, no nosso terço do exército de São Miguel. A cada noite, hashtag, nenhum dia sem Jesus, nós nos reunimos. E hoje, você, ao meio-dia, vai rezar conosco pedindo a graça da libertação de toda a ação do inimigo maligno, de toda a ação dessa serpente que quer impedir a graça de Deus entrar na sua vida. Hoje, na adoração à noite, nós vamos clamar a presença de São Miguel, da Santíssima Virgem Maria, dos anjos e dos santos para nos ajudarem a vencer. Porque, creia, Deus está agindo e Deus está agindo poderosamente. Quantos testemunhos a gente tem recebido? Se você acessa lá no nosso Instagram, você vai ver a cada dia novos testemunhos sendo colocados de graças que estão sendo recebidas, de pessoas que têm recebido essa graça de vencer nas suas vidas. E você hoje, eu proclamo isso para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, você hoje vai vencer e a graça na sua vida virá pela ação de Deus, por intercessão da Santíssima Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo. Recolhendo todas essas intenções de oração, confiando que são eles que esmagam a cabeça da serpente com fé. Você pega lá o seu livrinho, pega agora, você vai comigo abrir lá na página 69. Nós vamos rezar a Ladainha de São Miguel, junto com a consagração ao grande Arcanjo Miguel. Se você não tem esse livrinho tão bonito da nossa Quaresma de São Miguel, você pode acessar o nosso e-book, ou e-book, como você queira falar, que está aqui embaixo no link da descrição, você clica nessa setinha aqui e nessa setinha você abre e lá embaixo tem o link para você acessar esse e-book e ter imediatamente no seu celular, no seu computador, para você rezar junto conosco. Mesmo que você já tenha o livro, pode ser que algum dia você se esqueça desse livro em casa e queira rezar aquele dia quaresma de São Miguel no seu local de trabalho, ou em alguma outra forma, talvez dentro do ônibus ou do metrô, não tem problema. Você abre o seu e-book e lá já reza a sua Quaresma de São Miguel. Juntos agora, então, vamos apresentar nossas intenções rezando. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, e o voz a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. São Miguel, vencedor de Lúcifer, rogai por nós. São Miguel, anjo da fé e da humildade, rogai por nós. São Miguel, arcanjo que reivindica os direitos inalienáveis de Deus, rogai por nós. São Miguel, príncipe do céu, posto como guarda do novo povo de Deus que é a Igreja, rogai por nós. São Miguel, defensor contra as iniquidades do século, rogai por nós. São Miguel, patrono dos moribundos, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Oremos, Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por sua bênção sempre nova. E concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pela eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. E agora a gente reza a consagração a São Miguel Arcanjo, todos juntos, em oração. Gloriosíssimo príncipe das hierarquias angélicas, valente arauto do Deus Altíssimo, zeloso campeão da glória do Senhor, terror dos anjos rebeldes, amor e delícia dos anjos fiéis, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando pertencer ao número dos vossos devotos e servos, hoje me ofereço a vós, dou-me e consagro-me a vós, coloco a minha pessoa, a minha família e os meus bens sob a vossa potentíssima proteção. É muito pouca coisa a oferta que vos faço, sendo eu um miserável pecador, mas não duvido que vós querereis aumentar o fervor no meu coração e proteger aquele que a vós recorre. Recordai aquele que hoje se coloca sob o vosso patrocínio e de hoje em diante protegei-me, assisti-me em todas as dificuldades da minha existência terrena, alcançai-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar de todo o coração o meu Deus, o meu doce Salvador Jesus e a minha doce Mãe Maria, e impetrar-me os auxílios necessários para obter a coroa da glória. Defendei a minha alma contra todos os seus inimigos, e quando chegar a hora de deixar este mundo, vinde então, príncipe gloriosíssimo, assisti-me na luta final, e que o vosso gládio potente afaste para longe, para os abismos da morte e do inferno, o anjo apóstata e soberbo, que derrotastes em combate no céu. Amém. Eu esqueci de falar o meu nome, eu que estou junto com vocês no dia de hoje, eu sou o irmão Emanuel Maria, aqui do Instituto Ressage, a gente vai estar junto nessa caminhada da quaresma, já estamos juntos nesse exército de São Miguel, que Deus está derramando graças extraordinárias, derramando e derramando mesmo. Enquanto eu preparava também essa live, eu estava vendo essa nossa linda capelinha, que a gente preparou especialmente para você, você pode ver aqui, essa imagem tão bonita que a gente tem aqui de São Miguel Arcanjo, ela está sendo mostrada aqui na nossa capela, você pode ver aqui o inimigo sendo derrotado. A gente fez essa oração, eu peguei a cruz que eu uso, a cruz do meu uso, que tem aqui a relíquia da pedra de São Miguel do Monte Gargano, então você hoje recebeu já muitas graças só por participar desse vídeo, e as graças estão só começando. A gente vai junto a cada dia, se reunir ao meio-dia no nosso exército de São Miguel, que se reúne em ordem de batalha para rezar o Santo Terço. A cada noite a gente reza no nosso dia, nem um dia sem Jesus, clamando pela adoração, por meio do louvor, do clamor, da adoração, as graças que você mais necessita. Hoje, em muito particular, não perca. Hoje a gente vai clamar pela sua libertação. Nós vamos erguer um clamor poderoso hoje, então você não pode perder. Fica atento às nossas notificações, e para isso você precisa se inscrever no nosso canal. Agora, corre lá e se inscreve no nosso canal, ativa a notificação, que quando a gente entrar ao vivo, seja no nosso texto, seja no nosso nenhum dia sem Jesus, a adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento, você vai ser notificado. E não, e eu queria agora, e não, não, e sim, eu queria pedir para você agora, para nos mostrar, porque a gente quer ver o seu altar. O nosso altar está bonito, não está? São Miguel, a nossa linda vela de São Miguel, preparada especialmente para você, junto com essa capelinha. Esse é o nosso altar, da nossa quaresma de São Miguel, mas eu queria ver o seu. Eu queria que você batesse uma foto agora do seu altar e marcasse a gente no nosso Instagram, arroba Irmã Kelly Instituto Réssede Oficial. Marca a gente lá, e marcando a gente vai conversar e ver, conhecer o seu altar. Eu quero ver o seu altar, então marca a gente. Vamos inundar o nosso Instagram de fotos, para que a gente veja como o Exército de São Miguel está fazendo o seu santuário, o seu altar em honra do grande arcanjo. Não esquece de fazer parte dessa família. Você tem muitas graças para receber. A nossa quaresma está só começando. É graça sobre graça. Meu irmão, foi uma alegria estar com você nesse dia de hoje. A gente se encontra logo mais nos momentos de oração e a cada dia na nossa quaresma. Junto com São Miguel, vamos vencer em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.